Maioba, velha, amigo, companheira Das horas certas e incertas É você, minha parceira Maioba, velha, amigo, companheira Das horas certas e incertas É você, minha parceira Tu és o remédio pra toda dor É meu motivo de alegria És o meu amor E quando me faltava pra falar Deu sim, sim, sim É o meu sol, é minha lua Me reviver, eu existi Maioba, não me afastarei de ti Obrigado, meu Deus Pela Maioba, existi Maioba, não me afastarei de ti Maioba, não me afastarei de ti Maioba, não me afastarei de ti Obrigado, meu Deus Pela Maioba, existi Maioba, velha, amigo, companheira As horas certas e incertas É você, minha parceira Tu és o remédio pra toda dor É meu motivo de alegria É o meu amor E quando me faltava pra falar Pra falar Deu sim, sim, sim É o meu sol, é minha lua Me reviver, eu existi E aí Maioba, não me afastarei de ti Obrigado, meu Deus Pela Maioba, existi Maioba, não me afastarei de ti Obrigado, meu Deus Pela Maioba, existi Obrigado, meu Deus